A partir da próxima semana, consumidores de São Carlos que pagaram contas de água entre 2006 e 2010 devem se cadastrar para receber uma indenização. O SAI deverá pagar por cobranças indevidas na conta. Cerca de 70 mil consumidores de São Carlos devem ser indenizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O SAI foi condenado pela Justiça por reajustar as tarifas indevidamente entre os anos de 2008 e 2010 e ainda por cobrar taxas indevidas nas contas de água entre 2006 e 2008 para construção de estação de tratamento de esgoto. A condenação não cabe mais recurso. Segundo o MP, o valor cobrado chegou a 18 milhões. No entender do Ministério Público, que foi acolhido pelo Poder Judiciário, essa cobrança não foi feita da forma correta, ou seja, não deveria ser feita através da tarifa, e sim das receitas gerais do município para a construção dessa ação de tratamento. O cadastro dos consumidores começa no dia 1º de agosto e deve ser realizado no SAI, aqui da Rua Major José Inácio. Os usuários devem comparecer de acordo com o número de registro impresso na conta de água, o CDC. E no mês de agosto, serão atendidos os CDCs de 001 a 4 mil. É preciso também trazer um comprovante de relação com o imóvel no período. Agora o SAI teme não conseguir atender a demanda. Uma incógnita é o cadastramento. Não sabemos como é que vai se portar, porque 4 mil pessoas por mês, depois nós temos que até aumentar um pouco, senão não vai dar tempo. Mas isso daí a gente se ajusta. Já os pagamentos do ressarcimento acontecem a partir de setembro de 2017, e o SAI tem um prazo de 4 anos para efetuá-los. Estela de Oliveira, de São Carlos, para o Jornal da Clube.